Oh yeah, games. Que qualquer um consegue matar todo mundo usando, enfim, uma arma que tem uma estratégia boba, ah, aí me lembro de ajudar esse soldier já que eu peguei a vida dele, mas as pessoas dizem que o Backburner é uma arma que tem uma estratégia boba, uma estratégia ridícula e que é uma arma que não exige habilidade do jogador pra usar. Bom, a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é que eu não acredito que exista alguma coisa como uma arma de noob em Team Fortress 2, porque esse é um jogo muito bem equilibrado, todas as armas do jogo, as classes são contrabalanceadas, não existe, na minha opinião, nada que desequilibre o jogo, com exceção de Grieving, é claro, no Team Fortress 2, né. Então, a princípio, o Backburner é uma arma que não tem nada de especial, olha, que eu gosto dele por causa disso, pegar as pessoas por trás, né, vou falar um pouco dos stats desse lança-chamas, basicamente ele é um lança-chamas comum, ele tem os mesmos efeitos do lança-chamas normal do Pyro, só que ele tem um custo maior pra você usar Blast, se não me engano o custo é 25% maior, alguma coisa assim. E se você acerta um inimigo exatamente por trás, ele causa críticos garantidos, né, mas você tem que estar exatamente atrás do inimigo no ângulo certo, né, vai refletir a granada ali na direção do Demon Man, vocês podem ver como minha munição cai muito rápido quando eu uso o Air Blast e tento refletir alguma coisa, né. Bom, de maneira geral, então, o Backburner é basicamente um lança-chamas comum, só que com uma penalidade, que é o custo maior de Air Blast, esse Demon Man aí, e com uma vantagem, que são os críticos garantidos por trás, né. Bom, as pessoas dizem que essa é uma arma de noob, porque, enfim, se você consegue chegar atrás do time inimigo e, por exemplo, numa partida de payload, tem 3, 4 pessoas junto do carrinho, empurrando, olhando pra frente, de fato é mesmo fácil pro Pyro limpar a área e matar todas essas pessoas. Agora, eu acredito que essa não seja uma arma de noob, porque pra você chegar atrás do time inimigo como Pyro, é um pouco complicado, não é uma coisa simples, né, não é como se você fosse um Spy, por exemplo, que tem disfarce, tem cloak, e não é como se você fosse também um Soldier, que tem os Rocket Jumps dele, ou um Demon Man, que tem os Stick Jumps, ou um Scout, que tem Bonk, enfim, quase todas as classes do jogo têm alguma maneira de movimentação diferenciada, que permite que você chegue atrás do time inimigo com facilidade. E, com exceção, talvez, da detonadora, o Pyro não tem nenhuma arma, ali o Soldier caiu sozinho, o Pyro não tem nenhuma arma que crie essa movimentação diferenciada, né. Vocês podem ver que eu tô usando o Power Jack, que me deixa um pouco mais rápido, mas eu uso, eu sou obrigado a usar os caminhos que as outras classes usam no jogo. Eu não posso saltar por aí, eu não posso ficar invisível nem nada do tipo. Então, pra eu conseguir chegar numa posição de vantagem com o Backburner, pra eu conseguir chegar diretamente atrás do time inimigo, eu preciso conhecer bem o mapa, né, e isso é uma coisa que um jogador novato, obviamente, não consegue fazer. Você precisa ter experiência nos mapas pra conhecer cada caminho, pra saber os caminhos que normalmente são utilizados, os caminhos que normalmente são evitados, e pra poder escolher uma rota, assim, como se você fosse um Spy. Eu acho bem interessante o Backburner, porque justamente ele faz o Pyro jogar mais ou menos como se fosse um Spy. Você precisa tomar cuidado, você tem que tentar não ser visto pelo time inimigo, flanquear bastante, e pensar de maneira estratégica, pra justamente se posicionar e obter as vantagens dos críticos. E se você não faz isso, se você não tem esse trabalho extra de pensar no layout dos mapas, de se deslocar com inteligência, você não ganha nada de bom com o Backburner. Como eu falei, a única vantagem dele são os críticos, garantidos pelas costas, né, porque se você vai encarar um inimigo frente a frente, você, no máximo, tá com o Lança-Chamas padrão do Pyro, e ainda assim você perde um pouco, porque você não pode usar o Air Blast, como o Lança-Chamas normal permitiria, né. Você vai gastar mais munição pra fazer isso. Aqui, tô com uma briga ridícula contra esses Spy, e o Nanacon acaba me matando, esse miserável Nanacon, aí, ah! Aqui vocês podem ver, eu tô emboscando o Scout. Enfim, meio bobo. Mas isso meio que ilustra o que você tem que fazer com o Backburner. Você tem que ser um pouco malandro com ele. E não é qualquer um que consegue fazer isso, né. Além do mais, se você tiver que ir frente a frente contra um Soldier, contra um Demon Man, você vai estar fortemente prejudicado, porque você não vai conseguir refletir os foguetes e as granadas com tanta eficiência, né. Inclusive, uma coisa que a maioria das pessoas não se dá conta, é que poder usar o Air Blast do Pyro é uma dádiva. Na verdade, o Air Blast não tava implementado no Team Fortress 2, quando ele foi lançado. O Air Blast foi acrescentado ao jogo num update. Então, a mecânica normal de Pyro, o pessoal reclama aí dos WM1s, Mas a mecânica original do Pyro era a WM1, porque só tinha WM1 pra fazer, né. Enfim. Então, meio que usar Florestinador, usar Backburner, é como jogar Pyro nos dias das antigas de Team Fortress. Que eu não sei exatamente como era, porque eu não joguei Team Fortress quando ele saiu, mas enfim. Eu pesquisei pra fazer esse vídeo. Mas, assim, como eu tava falando, o Air Blast é uma dádiva. É uma coisa maravilhosa, que abre muitas janelas pro Pyro, e na verdade facilita o jogo pra ele. Você poder refletir foguete, atrás de foguete, atrás de foguete, com o Degreaser, e fazer isso mais rápido, e talvez, assim, até economizando um pouco de munição. É uma coisa que facilita muito o jogo pro Pyro, porque aí você pode contra-atacar Soldiers e The Moments. É uma coisa que um Pyro de Backburner, por exemplo, não consegue fazer. Isso quer dizer que o Backburner é um lança-chamas pior, e que o Degreaser é um lança-chamas melhor? Bom, em certas situações, sim. Mas também quer dizer que o Degreaser é um lança-chamas mais fácil de usar, porque é um lança-chamas mais versátil. Como eu falei, eu não acredito que exista essa coisa de arma de noob. Mas se eu fosse escolher um lança-chamas de noob pro Pyro, bom, na minha opinião seria o Degreaser. Porque ele é o lança-chamas, assim, mais versátil da classe, e que vai permitir que você faça mais coisas. Mesmo o dano por fogo sendo reduzido, né? E se eu tivesse que escolher o lança-chamas pra ser, assim, o modo hard de jogar Pyro, seria o Flodestinador. Porque justamente a falta do Air Blast, assim, limita muito o que você pode fazer como Pyro. Você só vai poder ser um Pyro de emboscada, você não vai conseguir ir de cara contra o inimigo. Enquanto que um Pyro com Degreaser consegue tanto trabalhar bem em emboscadas, quanto você também ir de frente e bater direto num ataque frontal contra classes fortes, como Soldier, Heavy, Demoman, né? Coitado aquele Demoman. Mas, assim, o Backburner, então, é uma arma mais complicada de se usar. É um lança-chamas mais difícil de se usar do que os demais, como o lança-chamas padrão e o Degreaser, né? Isso quer dizer, então, que ele é uma arma ruim? Não, de modo algum. É um lança-chamas muito bom, na verdade, é o meu lança-chamas favorito do Pyro. Especialmente porque ele tem uma cabeça de cobra na ponta, então... Mas, eu acho que ele deixa o jogo como Pyro mais interessante. Porque te força a conhecer os mapas, como eu falei, te força a flanquear o time inimigo. Te força a ser inteligente com a sua movimentação e com os caminhos que você escolhe seguir dentro do mapa, né? E, na minha opinião, um Pyro de Backburner que sabe o que está fazendo, consegue até ser mais útil para o time do que um Pyro com Degreaser. Obviamente, dependendo do jogador, dependendo da situação, né? Mas, eu, por exemplo, me vejo muito mais dando suporte para a equipe quando eu estou usando o Backburner do que quando eu estou usando o Degreaser. Vocês podem ver, eu estou toda hora emboscando o time inimigo, estou toda hora chegando por trás das defesas deles e meio que atrapalhando a defesa. Então, é um lança-chamas muito interessante de se usar. Eu acredito que ele merece, assim, mais amor na comunidade de Team Fortress 2. E não foi uma ideia aí na melee contra aquele Demoman. Mas, assim, não é de modo algum uma arma de noob. Até porque, como eu falei, eu acho que não existe essa coisa de arma de noob. Mas, enfim, eu acredito que é um lança-chamas mais difícil de usar que o Degreaser. E tão bom quanto, né? Na verdade, o melhor lança-chamas para Pyro, com certeza, é o lança-chamas padrão. Mas o pessoal que joga competitivo acaba preferindo o Degreaser. Porque ele é mais versátil, como eu disse. Enfim... E aqui, só meio que fazendo um dano. Ali tem um Pyro. Aí, ó, o Pyro tenta me empurrar, tá vendo? Mas eu consigo driblar e cair em cima da plataforma. Isso é uma coisa legal que aprender a fazer Rocket Jump ajuda a melhorar outras classes também. Que é o controle que você tem do seu personagem no ar. Então, aprendam o Rocket Jump. Aí eu vou tentar fazer um tutorial de Rocket Jump no futuro. Para dar umas dicas para vocês. Mas, de novo, vocês podem ver. Eu tento sempre chegar por trás do inimigo. Tento sempre chegar em uma direção inesperada. Como se eu fosse mesmo um Spy. Porque é isso que vai fazer a diferença. Quando você está jogando de Backburner. Ai, que coitado desse Soldier. Ele vai sofrer uma queda dolorosa. Enfim. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar no vídeo de hoje, pessoal. Meio que defender o Backburner. E explicar por que eu gosto de usar essa arma. Muitas vezes eu estou jogando com os meus inscritos. Sou com os meus amigos. E eles vêm e falam. Olha o Benjamin Brook. Você está usando Backburner. Arma de noob. Aqui o Fabio acha que eu nasci ontem para cair no Star Sab. Enfim. Mas é uma arma muito boa. É uma arma muito interessante. Muito divertida para o Pyro. E assim, não é OP. Como as pessoas acham. Até porque para você conseguir os críticos pelas costas. Você tem que estar diretamente atrás do inimigo. Você não pode estar atacando de um ângulo. Ali. Acho que é o Fabio. Esse pai aí. Enfim. Bom, não sei. Não dá para ler aqui no preview se era o Fabio ou não. Mas de qualquer maneira. É um lança-chamas interessante. É um lança-chamas bom. Meu favorito. E eu recomendo que assim. Se você gosta de jogar de Pyro. Experimenta jogar com ele. Você vai ver que exige todo um conjunto de habilidades. E uma maneira de pensar bem diferente do DeGreaser. E que é até mais parecido com o Spy. Como eu falei. Mas bom. A partida meio que vai chegar a uma... Bom, enfim. Vai ficar empacado aqui. A gente está chegando no impasse. Porque o último ponto em Upward é muito difícil de atacar. E normalmente o time atacante consegue subir bem o carrinho até esse último ponto. Quando começam a aparecer muitos Engineers. E aí a defesa meio que se tranca. E é complicado de chegar perto. E ainda mais com o Pyro. E ainda mais com o Backburner. Não tem muito o que eu possa fazer aqui nessa situação. Então eu meio que me contento em... Em emboscar os... Os jogadores do time inimigo que... Que tentam impedir o avanço do meu time. Como eu falei. Você acaba exercendo mais uma função de suporte. Quando você usa o Backburner. Do que com qualquer outro lança-chamas. E uma coisa interessante. É que a maior parte das pessoas. Quando usa o Backburner. Pensa que não pode dar Blast de jeito nenhum. O que é uma mentira. Você com certeza pode refletir foguetes. Pode apagar o pessoal da sua equipe. Você vai perder um pouco mais de munição por isso. Mas... Como tem sempre gente morrendo no campo de batalha. E tem um punhado de caixinha de munição por aí. Se você conhece bem o mapa. Você dificilmente vai ficar zerado de munição. É até engraçado. Porque normalmente os outros jogadores me subestimam. Quando eu estou de Backburner. E pensam que eu não vou conseguir refletir os foguetes. Ou as granadas. Isso me ajuda a refletir. Porque aí a pessoa não se dá o trabalho de... De fingir que vai atirar. Ou de atirar num tempo descompassado. Para errar os meus... Os meus reflexos de foguete. Então é uma coisa legal. É meio como usar um Gibus. Normalmente quando as pessoas veem um jogador de Gibus. Elas pensam que é um noob. Que é um cara ruinsão. E... Uma estratégia boa que eu ouvi do amigo uma vez. Foi você usar um Gibus no seu Spy. Porque as pessoas vão pensar que você não joga bem. E aí você vai conseguir surpreender muito mais o outro time. Como por exemplo, Corner Stabs. Stair Stabs. Enfim, parece interessante. Talvez eu tente isso algum dia. Para ver se é verdade. De novo o Nanacon acabou me pegando ali. Enfim... Mas era... Era isso que eu queria falar hoje, pessoal. Estou só esperando terminar aqui a... A partida. Tinha um Heavy aqui. Vocês podem ver escondido. Eu consigo enganar ele. Pegar ele por trás. Dou um crítico ali. E finalizo com a minha Shotgun. Ou... ou não. É... Finalizo. Ele acaba queimando. Tadinho. Mas provavelmente se eu tivesse com outro Lança-Chamas. E não tivesse pegado aquele crítico. Eu não sobrevivesse àquele encontro contra o Heavy. Enfim. O Backburner é um Lança-Chamas muito legal. Eu espero que vocês... Dêem uma chance para ele. Experimentem. E aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais, galera. Falou.